Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês makes, produtos nacionais de maquiagem que são baratinhos, que são maravilhosos, que são os meus favoritos a maioria que são baratinhos, em alguns assim que eu fui procurar o preço e falei não é tão baratinho assim, mas são produtos que eu amo, que eu acho que valem a pé no investimento eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se você já gostou da ideia deixe seu like pra mim que é super importante também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e vamos começar primeira coisa que eu selecionei aqui pra vocês é a base que eu tô amando assim, eu tô louca nessa base eu já tô na segunda embalagem, quando ela lançou eu fiz vídeo aqui de resenha pra vocês então vou deixar nos créditos mas desde que essa base lançou, eu, assim, eu não para de usar eu uso ela todos os dias e eu amo que é a base, é, esqueci o nome da base é a base super matte, pele sequinha por mais tempo da Candice Berenice a Candice Berenice é uma das minhas marcas favoritas nacionais eu acho que quem me acompanha aqui já percebeu isso eu acho que se você tem uma pele, por exemplo, muito danificada de manchinhas, de espinha e tudo mais talvez você não vá gostar dela porque ela não tem uma cobertura alta na verdade ela fica aí entre leve pra média é uma base que no início eu achei que eu fosse usar, assim, bem no dia a dia mas eu me adaptei tanto, eu gostei tanto da cobertura dela que ela deixa uma cobertura, assim, natural que eu comecei a valorizar isso, sabe? comecei a valorizar o fato dela não ter uma cobertura total então hoje em dia eu uso ela pra gravar vídeo eu uso ela pra sair à noite eu uso ela pra viajar, enfim, eu amo o meu é na cor 1 e isso é muito legal o tom 1, ele é bem branquinho vocês estão vendo que eu sou bem branquinha então encaixou perfeitamente esse tom pra mim, assim maravilhosa outro produto, se você me acompanha aqui eu sei que você já tá esperando por ele nesse vídeo que é o corretivo da Natura eu estou apaixonada por esse corretivo eu tô num terceiro frasco, gente vocês têm noção? vocês têm dúvida que esse corretivo vai ser corretivo favorito do ano? inclusive, tá chegando favorito do ano ele é um dos melhores corretivos que eu já testei todas as vezes que eu falo dele aqui eu sempre repito que mudou a fórmula então a Natura tinha um corretivo aquarela e eles remodularam fizeram uma nova fórmula e também uma nova embalagem e eu amei eu não conheço o antigo, mas o novo é perfeito ao mesmo tempo que ele fica sequinho quando ele seca, ele não craquela na pele, sabe? ele tem uma fórmula um pouquinho mais hidratante e aí pode ser que você não goste tanto porque, por exemplo, no meu caso ele dá uma acumuladinha aqui numa linha e também na linha da pálpebra, sabe? que eu gosto de passar corretivo na pálpebra pode ser que isso te incomode mas pra mim, o custo-benefício dele é tipo maravilhoso eu tenho usado muito mais ele do que todos os importados que eu tenho eu uso ele pra sair de dia eu uso ele pra sair à noite eu uso ele pra gravar vídeos, enfim eu uso ele em todos os momentos da minha maquiagem além dele ser nacional, ser super acessível ele vive em promoção eu acho que o preço dele é, sei lá, menos de 30 reais mas em promoção cai pra 14, 17 reais, sabe? então assim, maravilhoso aproveita, inclusive, quando ele tiver 14 reais compra, faz um estoque, deixa guardadinho que eu tenho certeza que você vai amar próximo produto nacional vou continuar falando então da Natura é o... esqueci como chama isso iluminador da Natura esse aqui também é o da Natura Aquarela e o nome dele é iluminador marmorizado ele é um iluminador super bonito ao mesmo tempo que ele tem um brilho ele também não é tão fortão então dá pra dar aquela suavidade assim, na pele, sabe? e eu acho que ele é idêntico, assim idêntico ao da MAC ao Soft & Gentle que é o que eu tô usando hoje que eu amo também justamente porque eles não são iluminadores assim, muito fortões, sabe? muito brilho eles têm um brilho bonito combina com todas as ocasiões e com todas as peles, sabe? tanto o da MAC quanto esse aqui da Natura então eu acho que ele é uma opção mais baratinho do que o da MAC e eu amo ele é maravilhoso ele é lindo ele também sempre tá em promoção porque o site da Natura sempre tá em promoção então fica a dica aí pra vocês outro produtinho que apareceu no meu vídeo aqui de favoritos há pouco tempo foi a esponjinha da Oceane da Mari Saad eu tenho alguns pincéis da Oceane que eu gosto bastante também duram muito mas eu tô apaixonada por a esponjinha da Mari Saad assim, é incrível ela custa eu acho que R$32,90 e eu tenho usado principalmente ela pra aplicar corretivo e ela assenta o corretivo de uma forma que fica super bonita sabe? o produto adere a pele de uma forma bonita com acabamento bonito enfim, eu tô amando ela é super molinha assim, sabe? é super gostosa de aplicar eu já tô até precisando lavar ela porque eu já tô usando ela mais de um mês e eu só tenho usado essa esponjinha o próximo produtinho é um delineador eu acho que esse aqui é um produto mais caro que eu vou mostrar aqui pra vocês porque todos os outros são, sei lá menos de R$40 ou mais ou menos nessa faixa que é a caneta delineadora da Maybelline eu já falei dela aqui algumas vezes em alguns vídeos espalhados mas eu acho essa caneta muito boa inclusive eu acho que eu fiz um vídeo só sobre essa caneta ela é uma caneta delineadora que faz delineador e ela tem um tracinho assim que é muito, muito, muito bom muito firme pra você que tá querendo aprender por exemplo, fazer delineador investimento que eu não considero tão alto comparado a vários produtos importados se eu não me engano ela custa R$50 mas é um produto que dura bastante eu já tenho ela há muito tempo e ela, ó não secou ainda ela não é uma caneta que fica pra sempre no olho que assim não sai por nada e isso talvez pode ser um ponto positivo pra você que esteja aprendendo a fazer delineador eu considero a Maybelline aqui em produto nacional porque hoje em dia a Maybelline tem em todos os lugares do Brasil e, enfim eu considero ela que um produto já local sabe ficou no Brasil veio pra cá e resolveu ficar o próximo produto é o batom mais famoso do Brasil e mais queridinho que é o batom da Bruna Tavares e eu já tinha alguns produtos da Bruna Tavares assim, batom em bastão mas vocês acreditam que eu nunca tinha que comprar um batom líquido da Bruna Tavares? e aí eu comprei e eu fiquei louca eu fiquei apaixonada e eu acho que em quesitos nacional é um dos melhores que eu já testei se não o melhor em quesito principalmente de durabilidade ele é muito bom você come você mastiga escova o dente mentira não sei tanto ele realmente tem uma pigmentação muito boa é super bem acabado tem várias cores maravilhosas então assim custa R$32,90 também esse aqui que eu tô hoje é o Luciane e ele tem uns brilhinhos que duram na boca durante muito muito, muito tempo e é surreal enfim apaixonada a Bruna Tavares arrasa é incrível isso não é novidade mas precisei reforçar isso aqui e uma outra marca que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês que eu tenho que eu uso que eu amo que eu tenho que eu uso que eu falo muito rápido é a Contenho Grama a Contenho Grama tá meio sumida aqui no Rio de Janeiro as lojas dela vários shoppings assim que eu frequento eu não tenho mais visto eu não sei como tá na cidade de vocês mas essa sombrinha aqui que é uma sombra em pó é muito boa a pigmentação dela é muito, muito, muito boa ela tem um brilho super bonito vou até passar aqui aaaah tá vendo? ela é muito bonita ela é bem pigmentada e assim ela é super fácil também de espalhar sabe? não é uma sombra que seja dura ela tem uma uma textura mais aveludada uma textura mais macia é muito linda eu amo usar esse tom assim pra fazer algumas makes mais rosinhas sabe? e é isso gente essas são as makes nacionais que eu mais amo me conta aqui embaixo qual é a sua favorita ou a sua marca favorita ou o seu produto nacional favorito que eu vou amar saber não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito de deixar o seu like pra mim e a gente se vê no próximo vídeo até lá e aí